Abertura 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 Marries Abertura 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 Amém. 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 E eu tô com fé, uma de wereção me chora sem tudo. Oh, sim, eu tô com a mão de Deus. O abacador de fé, uma de wereção me chora meus, eu tô com a mão, eu tô com a mão de Deus. Eu tô com a mão de Deus. Eu tô com a mão de Deus. Música 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 Música